Para você ligado na Globo, estamos... E o juiz agora marca a falta. Tem até espaço para Luiz Adriano. Pega sensacionalmente o goleiro. Marinho. A bola foi boa. A posição de impedimento foi marcada. Pensa, pensa, estica a bola. Olha que boa a troca de passes. A torcida gostou da trama. Caio Jorge. Olha que boa a bola! Zé Rafael. Jamota foi boa a bola, hein? Foi para jogar, mas conseguiu fazer o corte. O juiz apita aí o final do primeiro tempo. Aqui, fim de primeiro tempo. E o primeiro tempo termina 0 a 0. Um tanto frustrante a falta de chance criada. Não teve pressão. Do outro lado, bom, pelo menos não passou sufoco. Teve uma ou outra pressão, mas sem sufoco. Bateu para o gol! Explode na trave! Outra bola lançada. Marcos Rocha. Gabriel Menino. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Movimentação foi feita. Chegou perigosamente! Perigoso! Gol do Santos! Uma tarde daquelas que só futebol pode oferecer. Uma tarde daquelas que só futebol pode oferecer. Mete oito pontos para os cartoneiros que o escalaram. E agora o árbitro apita o fim do jogo! 1 a 0 nessa circunstância aí. O gol aí foi segurar.